Fala pessoal, Daniel Melo e hoje eu vou trazer aqui o unboxing da fonte QCAS de 600W da Aerocool. A Aerocool que é uma marca que ficou muito conhecida pelos seus gabinetes, coolers e agora fontes. As fontes da Aerocool estão em todo lugar e elas tem um preço muito atrativo mesmo. Eu paguei R$359,00 em 12x sem juros com frete incluso. Eu achei para uma fonte de 600W, achei um preço muito bom, né? Inclusive, eu trouxe uma fonte aí há algum tempo atrás aqui no canal que custou mais ou menos aí uns R$70,00 a mais. Então, acredito que nesse caso aqui a gente está tendo um bom negócio. E também eu vou avaliar porque como é uma fonte mais barata, a gente tem que avaliar a qualidade do material ali e entender se é uma coisa boa ou não. Então fica no vídeo que vai valer a pena, hein? Bom, como é todo bom no YouTube? Eu já vou de seu like, curta, compartilha, se inscreva no canal, manda para os amigos. Manda para aqui do seu amigo que precisa de uma fonte, que está com uma fonte com problema, que não liga e precisa de uma fonte nova. Olha só, pessoal, estou com um produto aqui do meu lado. Alexa, acende a luz do produto. Tudo bem. Então, a Alexa já acendeu a luz do produto aí para a gente. Ele está aqui, bem aqui posicionado do meu lado, onde a gente vai fazer o unboxing. E basicamente, galera, nesse caso aqui eu comprei no Mercado Livre porque eu achei um preço muito bom lá. E porque geralmente a entrega era full, entrega full, vocês sabem, é tão rápido que chega até a incomodar de tão rápido que é. E eu precisava disso muito rápido para gravar meus vídeos. Vou usar essa fonte em um outro computador para capturar o meu computador. Então, acaba que eu realmente precisei de comprar essa fonte aqui. Eu vou abrir ela agora e sem mais delongas vamos ver o que tem dentro desse pacote aí. Bem pesado, olha. Então, está aqui. QCAS, full range, 600 watts, PFC ativo, 80 plus, bronze. Maravilha, hein? Então, pessoal, sempre antes de abrir a caixa eu gosto de fazer um tour em volta dela para a gente ver quais informações que tem e produtos bem feitos, de qualidade. Normalmente eles têm bastante informação sobre ele aqui fora mesmo. Então, vamos dar uma olhada aqui do lado. Ah, aqui parece que tem as informações sobre os cabos que vêm. Então, é um 24 pinos, 20 mais 4 para você ligar na sua placa mãe. Uma de 8 pinos dividido por 2 aqui, então são 4 mais 4. Aqui a gente tem 7 SATA, então para você ligar bastante HD, luz de LED, essas coisas que usam SATA, você vai estar bem servido aqui. 4 de 4 pinos tipo Molex, para você ligar seus coolers e outras coisas que precisam de energia sem controlar muita coisa. Aqui são 2 de 8, 6 mais 2 pinos. E esse aqui, FDO, que sinceramente eu não lembro a última vez que eu usei essa entrada, mas muitas fontes vêm com isso aqui, acho que até por questão de compatibilidade com hardware mais antigo. Vamos ver aqui atrás o que tem de informação. Ah, engraçado, está em espanhol ali. Ah, aqui está em português do lado direito. Tinta preta e cabos com a mesma cor, em conformidade com a ATX 12V versão 2.3. Isso é uma especificação da Itel, que é usada aí no mundo inteiro, para todos os praticamente computadores usam essa especificação ATX 12V. Aí está falando que até 85 ou mais de eficiência, que é aquilo que eu falei do selo 80 Plus Bronze. Isso aqui, o 80 Plus Bronze, ele sempre é 85% de eficiência. Então, quer dizer que ela vai puxar, ela não vai precisar de puxar muita energia para fazer 600 watts. Vamos lá, cabos de 20 mais 4. Isso aqui eu já falei que estava ali do lado. E que são de até 550 milímetros, que permite atingir todos os componentes. Isso é muito bom, porque algumas fontes mais baratinhas, vêm com cabos curtos, acabam tendo dificuldades para fazer o management dentro do gabinete, sabe? Agora, dois conectores PCIe, isso aí também a gente já viu. Isso é bom para placa de vídeo, né? Placas de vídeo, igual a minha, usam dois de oito pinos, que é muita coisa. E aí, até sete conectores SATAS. Ventilador silencioso de 12 centímetros, com controle inteligente de velocidade térmica. Então, ele monitora a velocidade e vai rodar de acordo com o que precisa. Segura o certificado CE e TUV, amigável ao meio ambiente, de acordo com o ROHS e ERP 2013. Modelo que é CAS 600 watts. Então, pessoal, aqui a gente tem a eficiência, né? A entrada de energia que acontece, o AC, o input de AC. E aqui o que ela faz, né? As trilhas tem a 3.3V, 5 volts, 12 volts, menos 12 volts, e 5V stand-by, né? 5 volts stand-by. Aqui fala da corrente máxima e o poder combinado máximo de 600 watts. Lembrando que o mais importante aqui é o 5 volts e o 12 volts, né? O 12 volts alimenta o seu processador e a placa de vídeo, né? Que são os principais componentes de um PC Gamer. E o 5 volts é responsável por tudo de USB e muitas coisas no PCI Express também. Bem legal isso aqui. Bastante informação bem direta ao ponto que a gente queria e vamos ver aqui como é que é por dentro, né? A gente teve uma experiência muito interessante com o unboxing da Fonda Redragon, né? Eu achava que era uma coisa mais budget, mas foi bem legal. Isso aqui também tem uma caixinha bem feita, tá bem bacana aqui. Vamos ver aqui dentro agora. Veio bem embalado aqui no plástico bolha. Então aqui está a fonte, todos os cabos que eles prometeram. E tem um revestimento aqui nele até certo ponto, né? Isso é muito parecido com algumas outras fontes, inclusive algumas fontes white que eu comprei por aí. É, até também umas bronze da EVGA eu já vi assim com cabos coloridos. Isso aqui não me incomoda em nada, viu gente? Eu acho bem tranquilo, não tem problema nenhum. Aqui os parafusos dela e vamos ver aqui os manuais. O que que veio aqui? Isso aqui é muito comum no mercado livre, viu gente? A loja manda assim, falando que não manda com defeito e tal, não sei o que. Mas eu preciso de testar ela também, né? Já que eles testaram, eu também vou testar. Mas beleza. Aqui são alguns lembretes de segurança. Vamos ver se tem alguma outra informação aqui. Ah, o manual de instrução. Esse manual de instrução aqui, ele é bem global, da CASQ-CAS 400 até A700. Ele serve aqui pra todos eles. A temperatura ambiente máxima em torno da fonte não deve ser dele indicado na sua etiqueta. Caso contrário, a referência seja 35 graus. Tá falando aqui pra ver se a tensão é indicada. É muito difícil o seu computador não ser ATX e não usar essa tensão, viu gente? Não deve ser usado ao ar livre e nem receber respingos, né? Não é a prova d'água, vamos falar assim. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser reparado pelo fabricante e seu representante qualificado pra evitar perigos, né? No caso da unidade ter sofrido golpes dando a cobertura que tenha sido observada ou falhas, ela não deve ser usada. O aparelho deve ser instalado em uma saída visível. Se o produto não é um brinquedo para crianças, deve apenas ser usado por maiores de 8 anos. Caramba! Tá até engraçado essa lista aqui. A tomada deve estar mais perto possível do equipamento e ser de fácil acesso. Como ele traz o seletor de voltagem, ele deve ser incluído no manual, uma descrição de como ajustar a tensão. Ao conectar o equipamento à fonte de alimentação, eu verifico se a chave seletora está na voltagem apropriada. Mas ela não é full range? Estranho isso vir aí falar de chave seletora. Vamos ver aqui o produto agora. Tirar a caixa aqui, já tá vazio. Vamos ver o produto aí como é que é. Vamos abrir aqui, a loja que vendeu disse que testou. Colocou esse plástico de bolha de volta aqui. Cara, eu não acho muito bonito essa cor aqui, mas isso aí é bobeira, né? Os que querem saber mesmo é se a fonte é boa. E assim, pelo que eu tô vendo aqui, ela parece ser uma fonte bem construída, bem dentro da expectativa que eu tinha. Inclusive, parecendo com a de outras marcas aí que eu já vi. É uma fonte barata, então não espere assim, igual aquelas que tem um logo impresso aqui, textura e tal. Você vê que aqui tem essa grade bem simples do cooler aqui, ela não é uma grade integrada à case e tal. Mas o objetivo disso aqui não é ser uma fonte muito chique, ela é ser uma fonte muito boa, né? 80 Plus e tal, com o EPFC ativo. Full range aqui, que não tem a chave seletora. Como eu falei, o manual ali é bem geral, então ele acaba dando algumas informações que não condizem com o que a gente tá vendo aqui, já que essa aqui é uma de 600 watts full range, então ela não vai ter a chave seletora mesmo. Cara, eu tô gostando disso aqui, do que eu vi. Parece ser bem construído, assim, não é uma fonte elite lá, bacana, caríssima, que você vai pagar, mas é uma fonte que vai resolver o seu problema se você quer economizar e conseguir uma fonte de 600 watts aí. Agora vamos testar ali, vou pegar o testador de fonte e a gente vai dar uma tocada nela aí. Então galera, pra lembrar vocês, não esquecerem de ter um cabo, viu gente? O cabo não vem com a fonte, então você precisa de comprar um cabo separado. Esse aqui é muito bom, da Force Line, de 3 metros, eu adoro ele, é o terceiro que eu compro, inclusive. E eu recomendo pra todas as pessoas, se você quer comprar um desse, link na descrição. Vou abrir ele aqui pra gente poder usar aqui a nossa fonte e testar o funcionamento dela. Tá aqui o nosso cabo. Pessoal, então eu já estou de volta aqui com o meu testador de fontes. Olha que bonitinho, esse produto aqui é um produto bem simples, viu gente? Ele é feito pro seu testar em casa mesmo, pros entusiastas, tipo... Então pessoal, eu voltei aqui com o meu testador de fontes, nós vamos ligar ela aqui, dar uma tocada nela e ver como é que está funcionando. Ver todas as trilhas e ver aí como é que está o funcionamento dela. Claro que o vendedor já disse que testou aí no recadinho dele, mas... Então enquanto eu ligo aqui a fonte, eu vou falar com vocês aí sobre o que você deve observar na hora de comprar uma fonte. Primeira coisa é o número de watts que ela oferece, se é compatível com o seu setup. E também se é watts real, ela precisa de ser watts real, porque muitas vezes algumas marcas usam a capacidade nominal. E isso não é muito bom porque você nunca sabe se está entregando ali nas trilhas realmente o tanto de watts que você precisa pro seu computador. Primeiro você tem que descobrir quantos watts o seu computador precisa e depois escolher uma fonte que tenha os watts reais. Além disso, procure fontes que tenham o selo 80+. O selo 80+, o selo 80+, garante que ela vai ser mais eficiente, ou seja, gastar menos energia para gerar o mesmo tanto de eficiência em watts. Então pessoal, agora eu vou ligar a fonte aqui e ver como é que ela vai rodar aqui e ver se está tudo certinho. Opa! Ah, não encaixei direito, hein? Que susto! Olha só pessoal, então eu vou dar um zoom aqui. Olha que beleza, menos 12V, tudo certo, 12V, V2 está aqui, 5V USB está aqui, Power Good, que é o tempo que ela demora para avisar a placa mãe que está rolando para ligar, mais 5V, beleza, 12V, V1, beleza também, outra trilha de 12V, e aqui a 3.3V. Está tudo certo, eu só não sei porque não acendeu a luz aqui, hein? Talvez eu não encaixei aqui alguma coisa certa, mas parece que está tudo funcionando numa boa. Então pessoal, voltei a gravar aqui só para mostrar para vocês que tudo acendeu aqui bonitinho, está tudo funcionando. Isso aqui eu tinha conectado errado, então não estava pegando o 3.3V e agora está tudo certinho aqui, mostrando todas as voltagens, Power Good e também que todas as trilhas estão funcionando aqui numa boa. Ela continua muito silenciosa e eu acredito que seja um produto de bastante qualidade dentro, sempre levando em consideração que é uma fonte custo-benefício, então você vai ver que a case dela é mais simples e tudo mais, mas isso aqui vai atender muita gente, viu? Bom, o que eu posso dizer aqui, cara, que cooler silencioso, viu? Bem silencioso, realmente o que falava na caixa de que ele é silencioso é verdade. E outra coisa, parece que ele não está rondando muito rápido porque ela ainda não está quente, ela está bem geladinha. Vamos medir a temperatura dela aqui. Então pessoal, acabei de medir a temperatura dela, 21 graus aí, então está bem de boa. Aqui não fala qual que é a temperatura de operação dela, mas no manual falava para considerar 35 graus. Então 21 está com espaço de sobra aí para poder esquentar mais, né? Claro que a gente acabou de ligar ela, mas é isso aí, gente. Bom, bem tranquilo, está saindo aqui um ventinho bem geladinho e realmente o cooler é bem silencioso. Olha, parece uma fonte bem boa, viu? Eu vou falar, eu estava esperando bem menos, sabe? Pela qualidade da construção dela aqui, eu vi que ela é uma fonte aí em um nível muito positivo. Então pessoal, para concluir o vídeo, essa fonte, muito dentro do que eu esperava pelo preço dela, uma fonte com selo 80 Plus por R$ 350, mais ou menos, de 600 watts, é muito bom. Bom, o acabamento dela é um acabamento simples, mas direto ao ponto ali. Para mim ficou muito bem claro que ela é uma fonte boa. Ela não é uma fonte super excelente no sentido daquelas fontes bacanermas, que vêm com a case diferente, não sei o que, modular e tal, mas ela é uma fonte que, pelo que eu vi ali, construção bacana, são materiais econômicos, com certeza ali não são os melhores componentes do mercado, mas esse é o sentido, ela é uma fonte barata, custo-benefício, ou talvez só custo, mas mesmo assim, pelo que eu vi ali, full range, PFC ativo, selo 80 Plus com 85% de eficiência, porque é Plus Bronze, então eu acredito que está muito bom. E se você pesquisar, essa QCAS, ela é uma fonte construída por uma OEM, e depois ele recebe a marca da Heroku. E você consegue encontrar essa marca lá na lista de fontes, dentro do site oficial do selo 80 Plus, da empresa que faz o selo 80 Plus. Então, eu acredito que é uma fonte que eu posso recomendar, recebi ela aqui hoje, fiz o unboxing, já fiz o vídeo, vou colocá-la para rodar no meu PC, então se você tem alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários, que eu vou estar usando essa fonte aí durante os próximos meses, e posso te dar meu feedback do uso contínuo, o que eu achei, se ela ainda está funcionando, beleza. A única ressalva que eu acho desse produto, é que a garantia deles não é muito longa, a garantia da Heroku é uma garantia, acredito, de 6 meses, se eu não estiver enganado, e isso às vezes é um pouco ruim em relação a outras marcas, mas dificilmente uma fonte vai dar problema antes aí de 3 anos, ou coisa assim, a não ser que tenha um surto na sua casa, algum outro problema, que talvez a garantia não vai cobrir. Mas eu penso que essa fonte aqui não vai me dar problema nesse período de garantia, e nem depois também não. O uso que eu vou usar também não vai ser tão intenso, então 600 watts é muito mais do que eu preciso no meu computador de captura. E é isso galera, esse foi o vídeo de hoje, vou deixar vídeos sujeitos aqui, espero que vocês tenham gostado da minha avaliação, das minhas primeiras impressões, e espero que esse vídeo tenha ajudado você a decidir qual fonte você vai comprar. E se você for comprar na Amazon, usa o meu link, ajuda demais o canal, e você não paga nada a mais por isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais.